E o que vem aí pela frente? O que vocês estão preparando? Olha, a gente já está preparando já músicas para o quarto CD, né? E a gente tem música do Meu Chico novamente, inclusive falando de Nossa Senhora de Fátima, uma letra muito bonita, que conta a história de Nossa Senhora de Fátima. Inclusive ela foi musicada pelo Nelson Brasil, que é irmão do Néo de Paulo. Nós temos música também falando de Dentro do Portão, nós vamos ter alguma música sua também. E a gente tem uma música.